Olá galera, hoje estou aqui, desculpe, ainda estou com sono, está chovendo Não sei se vai dar para postar para vocês, mas se você estiver vendo esse vídeo, porque deu para postar Mas, ó, se você estiver vendo esse vídeo, na sexta-feira, na sexta, foi porque não deu para postar ontem, tá gente? Porque quando chove aqui, é uma área que assim, quando chove a gente para Então, desculpa, tá, se você estiver vendo esse vídeo, é um outro tipo E para fazer o slime, eu já ouvi outro slime, né, você vai precisar de cola Então cola, eu estou usando essa daqui, ó Essa Estou usando um bicarbonato de sódio Estou usando um recipiente Uma água boricada Água boricada E uma colher Aí o que você vai precisar fazer, ó gente, um slime que eu já tinha feito, ó Vou ser para vocês no vídeo de ontem Tá dura Mas, gente, você não bota muita água boricada, tá ok? Porque senão vai ficar ruim Eu confesso Olha, se você quiser, você pode botar essência, mas o vídeo certo para você botar cola Cola Depois da cola, você vai botar hidratante, não, você vai botar o... Nossa, gente, tá duro Aí você vai botar sabonete líquido, depois o hidratante, depois a essência, depois o talco, aí bota água, corante e mistura Aí depois você vai botando o ativador aos poucos, que é a água boricada com bicarbonato de sódio ou senão é o borax Vou pegar a cola Vamos fazer muita Então você bota... a quantidade de cola que você botar vai ser o tamanho do seu slime Botei aqui Aí aqui eu não vou botar nada disso, tá gente? Porque vai dar certo do mesmo jeito Mas não vai ficar na mesma consistência que os outros Olha aqui Aí eu vou botar, ó E vou misturando até ficar na consistência, tá ok? Se mistura, mistura, mistura... Que vai ficar na consistência Olha aqui, já tá ficando, ó Dez, botei dez E agora a gente mistura Gente, pra não dar muito errado, você bota o bicarbonato de sódio junto com a água, você mistura Então eu vou botar aqui um pouquinho de bicarbonato de sódio direto na massa, porque eu não sei se vai dar certo Mas o certo é você botar o bicarbonato de sódio com a água boricada Tá, gente? Eu tô botando aqui a gente separado porque... Se eu tô na pressa mesmo, porque já é meu dia Olha, você vai botando, botando, botando até ele ficar na consistência Tá, mas o certo é você botar a água boricada misturada com o bicarbonato de sódio Olha aqui Já ficou só um pedaço feito, tá? Que foi esse, ó Aí você vai misturando e ele vai ficando pronto de pedacinho em pedacinho Até ele ficar na consistência certa do slime Tá? O meu eu não botei nada daqui Eu botei só... Não, eu botei só cola branca Ficou nessa cor, né? Ficou super bom Então, essa é uma receita muito boa Mas o certo é você fazer do jeito que eu disse no início, tá ok? Eu vou tentar fazer aqui, vou botar na tampinha Aqui, ó Tá bom? E agora eu bicarbonato de sódio Esse bicarbonato de sódio Esse bicarbonato de sódio Esse bicarbonato de sódio Isso vai ficar quatro minutos e pouquins Agora não tem nada, não se adianta, ok? Eu não vou misturar, né? Porque já tá com as bolinhas E você vai botando de pouquinho em pouquinho Botei um pouquinho Olha aí, já tá ficando, tá vendo? Aí você vai vendo a consistência que dá pra você pegar, ok? Então foi isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, já deixa seu like Se inscreve no canal caso você não seja inscrito E se você quer que eu faça um vídeo ensinando como fazer mais explicado esse vídeo, tá? Olha aqui, o meu já ficou, meu slime Opa, caiu Olha aqui, ó Vê aí, gente Ele estica, gente Tá super gostosinho de pegar Aí a quantidade que você botar vai ser o tamanho do seu slime, ok? Olha aí Não sei se dá pra você não escutar, mas ele fica com barulhinho Então foi isso, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Porque vai ter muita coisa legal aí pra vocês se divertirem, ok? Então, um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau